Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! O nosso amigo Alves, o Mateus Alves, lá de Fortaleza, necessita da nossa ajuda para seguir a sua vocação sacerdotal. Eu conheço o Alves faz um tempo, um rapaz muito inteligente, muito esforçado, e ele cuidava do apostolado do desenhista católico, que era um apostolado muito interessante, aonde se refutava mentiras contra a igreja católica, e bem como se defendia a sã doutrina católica. E Alves ingressará no Instituto de Cristo Rei, e necessita de cerca de R$ 6 mil para pagar os custos da viagem para a Europa. Lá na Europa que fica o Instituto, a sede do Instituto. E nesse valor estão inclusos a questão da passagem, já com a variação de câmbio, caso ocorra, nós estamos passando por um momento de variação de câmbio, inclusive atualmente. higiene pessoal e roupas e frio. Na Europa faz muito frio, gente, muito frio mesmo. E o Instituto de Cristo Rei é uma sociedade de vida apostólica, em forma canônica, de direito pontifício, e faz um trabalho importantíssimo, gente. Na formação de sacerdotes, para a vida eclesial, e bem como na defesa do reinado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Instituto tem como patrocínio principal a Imaculada Conceição, e tem como exemplo os patronos São Francisco de Sales, São Tomás de Aquino e São Bento. E o nosso amigo necessita de nossa ajuda para chegar lá. Eu deixarei o link da vaquinha abaixo, gente. E por favor, transmita estes vídeos que eu estou gravando aqui para ajudar as pessoas, porque é necessário. Sempre quando houver uma vocação e pessoas pedindo ajuda, nós vamos gravar vídeos falando sobre isso. E nesse caso, o Mateus, ele ficará por um tempo lá, e necessitará de nossa ajuda. Necessitará de nossa ajuda. E é para ajudar uma vocação. E este canal aqui sempre estará disponível para ajudar vocações. É um dos nossos principais pilares de existência ajudar os sacerdotes, ajudar também os futuros sacerdotes. Porque nós precisamos, no caso, cada vez mais de jovens desenvolvendo a vocação sacerdotal. Cada vez mais procurando suas vocações. Nós assistimos hoje tantos jovens por aí se perdendo nesse mundo moderno, cruel, degenerado, ideológico, liberal, progressista, o que for. E quando nós presenciamos um jovem que está largando tudo, que está deixando o Brasil, que está deixando sua família, seus amigos, que está, no caso, largando tudo, para fazer o que o Senhor nos pede, deixar tudo e seguir Ele, nós devemos ajudar. Nós devemos ajudar essa vocação. Ajudar uma vocação é algo maravilhoso. Seja ajudando financeiramente, com orações. Se você não conseguir contribuir financeiramente, faça suas orações. Coloque o Mateus Alves em suas orações para que Ele possa, no caso, chegar lá, gente. É uma campanha que nós estamos ajudando aqui. Muitos amigos nossos estão ajudando também. E como eu falei, sempre quando tiver um rapaz procurando ajuda para seguir a sua vocação sacerdotal, nós vamos ajudar aqui. Nós vamos ajudar. Nós precisamos cada vez mais de padres, de jovens, querendo buscar o sacerdócio. Nós precisamos, gente. Devemos sim valorizar. Devemos sim dar apoio total. Então deixarei abaixo o link da vaquinha para ajudar o Mateus. Neste momento, a vaquinha já arrecadou cerca de 3 mil reais. Vamos ajudar. Está na metade do valor. Ele precisa de 6 mil reais. Vou deixar o link. Contribua com o que você puder. Contribua com aquilo que você puder. Vamos ajudá-lo. É muito necessário ajudar esta futura vocação sacerdotal tradicional. É necessário, gente. Necessário. E é uma pessoa que eu conheço. É uma pessoa... É um rapaz muito bom. É um rapaz muito inteligente, esforçado. Eu conheço ele já faz tempo. Já faz tempo. Já converso com ele. Pessoa muito legal, gente. Então, deixarei o link abaixo. Tá bom? Pessoal, passe esse vídeo adiante. Passe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder para conhecer o Mateus. Vou deixar o link aqui. Lá conta toda a questão. Deixe, inclusive, o contato de referência do Cônego no qual ele está tratando a questão da vocação. Então, é isso daí, pessoal. Agradeço todo mundo aí. E... Vamos ajudar. Bom? Até breve.